Agora então vamos para a última coisa que tem no saco, que é uma peruca da Shen que eu comprei. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e sejam muito bem-vindos... Será que vocês ouviram esses passarinhos? A mais um vídeo! E gente, o vídeo de hoje é um vídeo que não era para estar acontecendo, porém eu decidi gravar ele mesmo assim, mesmo com vocês não estando entregando todo o engajamento que dona Jesse mereceria, porque eu acho que eu mereço um pouquinho mais do que vocês entregaram no último vídeo. É verdade. Mas bem gente, como eu sou aquelas pessoas que não me aguentam, eu disse não. Mesmo os miglis não estando deixando o dedo no like, mesmo vocês não estando entregando muitos comentários, eu vou lançar mais esse vídeo sim de comprinhas da internet, comprinhas da Shen, né gente? Daquela loja que é um pouco mais barata e tutupueno. Porque chegou um pacote para mim agora de surpresa, esse pacote aqui, olha gente. E eu pensei, ai gente, não vou gravar, os miglis não gostam de vídeos assim, não dá visualização. Mas eu pensei, ai não, deixa, vamos gravar assim, porque eu sei que tem alguém que gosta e aí fica tutupueno, né? Então chega de enrolação, vídeo de hoje, a produção está me mandando aqui mensagem no zap, gente. Vocês notaram que a produção não está aqui? Trabalhando, né gente? Alguém tem que trabalhar na nossa família. Então o vídeo de hoje é comprinhas da internet, comprinhas da Shen. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, ajuda a dona Jess, deixa o like, se inscreve no canal, que migli que é migli, deixa o like mesmo antes de começar o vídeo. Se é que ainda existe algum migli, será que existe, gente? Brincadeiras à parte. Vocês lembram que eu falei para vocês que aquela primeira compra foi um teste para ver se eu era taxada, né? Então fiz outra compra, já tinha feito, né? Na verdade não me aguentei muito esperar chegar a primeira. Comprei a segunda e, gente, não fui taxada. Chegou em 14 dias esse pacotão aqui, acabou de chegar no condomínio. Minha maquiagem, inclusive, está toda detonada, porque é final do dia, eu já andei, já fiz tudo o que eu tinha para fazer. E pela minha surpresa, chegou um pacote e eu decidi abrir aqui com vocês. Então, gente, ainda não abriu o pacotinho. Vamos abrir juntos para vocês verem a minha reação, tá? Eu acho que esse pacote todo deu uns 300 reais. Claro que dá uns descontos, gente. Tipo, 300 reais já com desconto. Alô? Dona Shane vai te dando desconto de acordo com quantas coisas tu vai comprando junto, né? Só que eu não recomendo vocês comprarem, tipo, um milhão de coisas juntos, porque daí a chance de você ser taxado e o valor ser muito grande é maior. Então faça, tipo, pacotes ou só de maquiagem ou só de blusinha, sabe? Eu acho que é uma boa ideia. Olha, gente, abriu o pacotinho. Vamos ver o que temos aqui. Ai, vamos começar com coisa fofa. Ai, gente, eu não consigo crescer mentalmente nessa coisa de não gostar de coisas kawaii, coisa fofa. Então, olha, comprei isso aqui, gente, que é uma fofura. Não sei se vocês estão vendo direitinho o que que é, mas é um, como é que é o nome? É o Care Bear, como é que chama no Brasil? Eu acho que é Ursinhos Carinhosos, isso, Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1. E é um Ursinho Carinhoso, gente, pra gente pôr o celular. Já aviso pra vocês que tá esgotando, tá? Tudo que é dessa linha dos Ursinhos Carinhosos, tá começando a esgotar, porque já faz um tempo que foi lançado, tá, gente? Então vamos ver como é que é. E, gente, olha isso aqui. Que coisinha mais fofa de mamis, gente. Dá pra ver que essa câmera não foca tão bem em coisinhas assim, mas eu acho que tá dando pra ver, né, gente? É muito lindo. Tem umas estrelinhas aqui, é bem pesadinho, tá? E olha, gente, tem um coraçãozinho na bunda. Muito que maravilhoso. Se não tiver dando pra ver direito, eu vou gravar também um vídeo mostrando mais de pertinho pra vocês, que eu entrego, né, amor, amores? Eu entrego qualidade pra vocês. Mas é lindo, é o Ursinho Rosa, tem outras cores também lá. E aí você pega seu celular, ó, meu celular está aqui, e você pode deixar ele assim, ó. Olha que maravilhoso. Pra você deixar na sua mesa, na sua secretária, no seu escritório, no seu lugar de trabalho, se for num lugar seguro que ninguém te roube, por favor, né, Brasil? E é pra você descansar, botar no seu celular assim. Eu achei maravilhoso, gente. Ai, eu amei. Eu acho que isso aqui, eu não lembro quanto é que foi, mas vai estar a foto do anúncio aqui pra vocês verem o valor, tá, gente? Fiquem atentos, tá, caso queiram comprar, porque as coisas do Ursinho Carinhoso tá tudo esgotando. Continuando, que temos muitas coisas, e a minha bateria está dizendo que está querendo acabar, então vamos abrir com mais rapidez, por favor, dona Jessie. Caramba, tem muita coisa aqui, gente. Vamos começar por isso. Também comprei, olha, chegou assim nesse saquinho, que é um saquinho, como eu já falei no vídeo passado pra vocês, de uma marca que tem na Shein, uma linha que tem na Shein, né? E vamos abrir. Ai, meu Deus, eu amo. Olha, gente, os saquinhos eu já guardo pra viajar, quando eu for em Portugal pra guardar minhas coisas, guarda calcinha, guarda sutil. É muito legal, porque a gente pode separar, né, direitinho. E, ó, é... Ai, é lindo! É um gorrinho, olha, gente. Um gorro turquesa, com um smile aqui na frente, todo bugado. Eu amei. E, gente, eu comprei essa cor, que eu acho que vai super combinar, assim, tipo, sei lá, minhas cores favoritas. Eu acho que fica super lindo. O que vocês acham? Olha, Brasil, super lindo. Amei. E, bom, gente, bora continuar com o que ainda tem bastante coisa, e a minha bateria está querendo desistir de mim. E aqui, vamos nesse. Já que eu falei dos ursinhos carinhosos, eu comprei mais uma coisa da coleção dos ursinhos carinhosos, que se chama Care Bear, né, gente? Uma coisa assim. E, olha, o pacotinho desse é muito fofo, gente. Olha isso! O pacote é muito kawaizinho, todo dos ursinhos carinhosos, eu amei. E é o chapelão, né? Olha o chapelão, gente. O chapéu, esse chapéu está super em alta, dos ursinhos carinhosos. Olha, 40 anos dos ursinhos carinhosos. Gente, muito lindo. E dentro, a aba, na verdade, é todo nos ursinhos carinhosos, olha. Muito fofo. E é um material diferente, até que é muito bom, hein? Só que, tipo, eu tenho um pouco de medo que isso aqui não entre na minha cabeça, porque Dona Jessy é um pouco cabeçuda de dança de passagem. Ainda mais, né, gente, que eu estou sempre usando peruca, pode ser que não entre na minha cabeça. Será que eu tento aqui? Olha, gente, se entrar, entra, né? Entrou na minha cabeça, Brasil! E, olha, você vira assim. Ai, gente! Olha isso! Ai, Brasil, vocês gostaram? Aí, olha, fica super... Ai, eu vou usar isso aqui até o final do vídeo. Se ferraram vocês, hein, Brasil? Gente, eu amei demais! Ai, eu estou me sentindo... Vários passeios agora! Comenta aqui embaixo se vocês gostaram de chapéuzinho. Se vocês não gostaram, vai ser chato que eu vou estar até o final do vídeo agora com ele, né, gente? O anúncio dele está aqui. Já esgotou o chapéu. Eu sei. Nossa, Dona Jessy mostrando coisa que esgotou. Mas já esgotou, tá, gente? Tem mais um tipo de chapéu, mas não é esse aqui. Esse aqui é o meu favorito. Inclusive, teve várias coisas que eu queria ter comprado. Porém, esgotou antes de eu comprar, né? Mais um chapéuzinho, eu garanti. E super combinou com o meu lookzinho todo! Amei! Bora continuar, gente! O que mais que temos aqui? Ai, gente, vamos lá! Vou puxar aleatoriamente, porque tem muita coisa aqui. E, ó, é uma roupitia. Esse saquinho não vem com o nome da Shein escrito, mas tudo bem, né? Vamos abrir. Ah, é um cropped, um cropped gótico, porque eu gosto também, vocês sabem. E olha, a gola desse cropped gótico, Mon Amoriz! Gente, ele é super lindo! Ele é tipo de veludo, é veludo? Será que chama? Não sei. E tem essa gola, bandinha, muito lindo, meio tipo, Draculaura também. E, gente, comprei do tamanho certo de novo, hein? Eu tô arrasando demais! E fecha aqui atrás com esse botãozinho. Gente, amei, amei, amei! Muito góticasinha! Pra gente não ficar toda, toda cute, a gente bota um negocinho assim, um top gótico e vai pra festa, sabe? Comenta aqui se vocês gostaram. O anúncio dele tá aqui, como vocês podem ver. De uma nota de 1 a 10, eu daria um 7 de boa, sabe? Bom, gente, bora continuar, que tem mais coisas. Olha, esse aqui vem com um saquinho da Dona Shein. Um saquinho pequenininho, eu nunca tive um desses, inclusive, tá? Olha, esse aqui eu acho que é um bode que eu comprei, gente. Um bode barbezinha, sabe? E olha que lindo, garota! Gente, como é que vai ficar meu peito nisso? Coragem, Brasil! Olha, é assim, ó, o bodezinho. Vai aparecer aí a imagem comigo, experimentando o bodezinho, tá, gente? E eu achei super bonito. Assim, eu não sei como é que vai ficar meu peito aqui, mas eu acho que vai dar certo, porque é grande até o aro, né? O negócio ali pra encaixar. E é pra fazer algumas streamers muito, assim, muito Barbie, sabe? Agora vai sair o live action da Dona Barbie. Esse aqui não tem só na versão rosa, não, tá? Pra você que aí não é fã de usar coisas muito coloridas, também tem a versão preto. Eles custam esse valorzinho que tá aqui no anúncio, como vocês podem ver. E gostei, gente! Gostei bastante! É diferente? É, o preto normalmente o pessoal acha mais usável do que o rosa, né? Quem sabe eu experimente comprar o preto também, porque eu achei legal o modelo. E eu vou deixar o melhor pro final, gente, porque comprei peruca sim, tá? Eu sei que você clicou nesse vídeo para ver a peruca e sim, vai aparecer a peruca até o final do vídeo. Ah, eu tava ansiosa pra esse, Brasil! Gente, Miglis, esse aqui é um casaco que eu achei muito bonito. Vamos ver se a qualidade é boa. E, gente, olha a corzinha. Gente, vocês veem que eu sempre pego rosa e azul, né? Olha a corzinha dele! Que lindo, gente! Eu amei! Olha, é um casaquinho colegial, tá? Mas é curtinho, tá, gente? Não é daqueles grandão. Esse eu vou experimentar aqui na frente com vocês, porque dá, então eu já quero pôr, né? Eu vou sair daqui toda montada com as roupas da Shein. Olha... Ai, gente! Comenta aí se vocês gostaram. Gente, tô me sentindo muito garota escolar. Olha a garota. Ah, eu amei, gente Achei que ia ficar Eu tava com medo que ficasse ou muito grande ou muito pequeno Mas ficou do tamanho ideal, ó Fecha se eu quiser, né E ó, acertei no tamanho E sem tirar as medidas, tá O que vocês acharam? Uma nota de 1 a 10 para o casaquinho escolar Escreve aí nos comentários, Miglis Gente, tô apaixonada Já quero sair toda montada, sim O anúncio do casaco tá aqui, caso você também queira comprar Eu não tenho parceria com a dona Shein Mas a gente ajuda a família Sparkle, né Que quer ver os negócios, ver os preços Pra vocês poderem ver lá tudo certinho Gente, ele é meio fininho, tá Se você quer uma coisa de frio, frio, frio Não vai ser esse casaco aqui, tá Já atento vocês Que o material dele, ó, é um material fininho É tipo, final de tarde, assim, meio refresquinho Mas não frio, 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 tá A próxima coisinha que eu comprei Também é daquela linha toda fofa que tem lá E é esse gorrinho aqui, olha, gente O gorrinho pinkzinho da Sailor Moon Olha que lindo E tem aqui o símbolo Olha, gente, bordado Os dois são bordados, tá Tanto esse, né, quanto esse São bordados Até porque eu acho que gorro não dá pra não fazer bordado E eu achei muito fofinho, gente Porque fazia muito tempo que eu não tinha um gorrinho rosa Meus gorros são tudo cinza, preto Então eu já aproveitei pra comprar um de cada cor E amei, gente Amei demais Olha, qual que vocês acham que vai ficar mais bonito? Esse ou esse? Comenta aí Bora pro próximo Será que já é a peruquinha? Gente, eu acho que agora é a peruquinha, hein Olha, ainda tem mais uma coisinha aqui O que que é isso? Ai, eu lembrei O que que é isso, gente? Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar o chapelote Porque, olha, gente Isso aqui que eu comprei É uma bobagemzinha que eu achei muito fofa E eu queria muito mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Vamos lá É tipo nuvenzinhas, assim Olha isso aqui, gente Olha Será que a câmera vai mostrar direito? Câmeras Mas, olha São nuvenzinhas, tá Pra você pôr no cabelo Tem uma prisilinha aqui atrás E aí você põe assim, ó Vamos pôr aqui Eu devo estar toda escabelada por causa do chapéu Você põe tchuco E aí você põe aqui no outro lado também Tchuco Olha isso Olha isso, monamuris Gente Não sei se está bem colocado Porque eu botei olhando para aqui o negócio da câmera Mas, gente Vê se não é a coisa mais kawaii do universo É 100% do balacobaco Inclusive, eu tô pensando em comprar uns outros Que são diferentes Umas asas de morcego Um negócio assim Porque eu amei, gente Pra fazer uma live assim Toda kawaiizinha Fazer umas fotos Dos negócios Vocês não gostaram? O anúncio está aqui É bem baratinho, tá, gente Porque só uma prisilinha de cabelo Nem tem por que ser caro, né Dona Shen Mas, assim, amei E super faz a diferença no look, né, gente Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Agora, então Vamos para a última coisa Que tem no saco Que é uma peruca da Shen Que eu comprei Pra experimentar E é uma peruca rosa E vamos ver como é que é a qualidade Dessa peruquinha Gente, eu amo peruca Vocês sabem que eu sou viciada em perucas Gente, olha o comprimentão da garota Meu Deus do céu Olha o tamanho do cabelo Gente, é sintético, tá Diz que vocês perguntem Apesar de não parecer Meu Deus do céu Ela é muito linda Gente, olha essa peruquinha aqui Oh my God Ela é 100% do balacobaco É uma versão desse cabelo que eu estou Comprido Gente, eu vou pôr e vou trazer aqui pra vocês verem como é que ficou Então só um minutinho Gente, taram Esse é o resultado Aparentemente eu voltei em mega hair Olha o tamanho desse cabelo Olha isso, amigas e amigos Gente, que super cabelão Cabelão, cabelão, cabelão pra mim Bonito Comenta aqui o que vocês acharam Fiquei bonita com esse cabelo comprido Gente Tá caindo alguns fios Já conto pra vocês Que essas perucas assim da China Assim, mais barachinha Cai cabelo, tá gente Então é bom passar uma escovinha Quando ela chegar na casa de vocês Caso vocês comprem também Porque solta muito cabelo Mas olha isso, gente Eu tô me sentindo muito sereia mística Agora eu vou pôr isso aqui também Que eu quero o look completo Pra encerrar o vídeo Olha isso O que vocês acharam? Vocês gostaram? Uma nota de uma décima peruquinha rosa Comprida Escreve aqui nos comentários Agora sim Dona Jessy já está indo embora Mas antes de vocês irem embora A palavra-chave Pra você ganhar like E coraçãozinho Nesse vídeo Basta você comentar Hashtag Peruca Que eu e produção Vamos estar vendo o seu comentário Dando coraçãozinho e like E gente Fiquem com algum também Desses vídeos babadeiros Que eu seleciono aqui Sempre no final do vídeo Pra vocês Poderem maratonar o canal Dessa garota Toda perucalística Agora sim Dona Jessy já está indo embora Super contente Com as comprinhas de hoje Só me resta deixar aqui No meu grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Gente Olha garota É sereia Impossível ela Minha música Eu que faço a letra Tchum 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 Obrigado.